Dá só uma olhada nisso daqui, olha só o tamanho desse monstro. Esse é o esturjão branco, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Essa espécie aqui do vídeo, ela é encontrada na América do Norte, mas existem outras espécies de esturjão que vivem na Europa e também na Ásia. O maior esturjão branco já encontrado tinha mais de 6 metros de comprimento. E o esturjão beluga, que é um parente dele e vive na Europa e na Ásia, pode ser ainda maior, sendo que o maior deles já encontrado tinha mais de 7 metros. É quase do meu tamanho. Só que infelizmente ele está ameaçado de extinção, principalmente por causa da destruição do habitat e da pesca excessiva. Além disso, na época da reprodução, a fêmea pode produzir milhões de ovos, que despertam o interesse de muita gente, já que é a partir desses ovos que é produzido o verdadeiro caviar, e que custa muito caro. E aí, esturjão, é ou não é o monstrão?